E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar 5 versões esportivas de adesivo de carros, tá? O que quer dizer essa versão esportiva de adesivo? Bom, são supostas versões que deveriam ser esportivas, mas na verdade só muda o adesivo em relação a versão normal do carro, tá? Muda o adesivo, uma saia, no máximo, no máximo, uma suspensão um pouco mais baixa, tá? No mais, mecanicamente, é o mesmo carro. Então vocês vão conhecer 5 dessas versões no vídeo de hoje. Então, deixa aquele like, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Em quinto lugar, nós temos o Sandero GT Line, tá? Seu motor é 1.6 de 8V, ele tinha 106CV, tá? Mesma motorização da versão comum do carro. Só que o Sandero depois se redimiu e fez direito, tá? Vem o Sandero RS, que é um monstro do carro, tá? Tem motorzão, suspensão refeita, retrabalhado, o carro é muito bem acertado, tá? É um carro aspirado que eu realmente recomendo, tá? Então, o Sandero tá perdoado de ter feito essa versão GT Line, que não tem nada de diferente da versão comum na questão mecânica. Em quarto lugar, nós temos o Uno Sporting. 1.4, 1.88 cavalos. Exatamente a mesma potência do Uno Economy 1.4. Então, se você comprar seu Economy ou o Sporting ia andar igual. Só tinha umas diferencinhas, por exemplo, uma rodinha mais bonita, o escapamento central ali com umas ponteiras diferentes, mas no mais... Ah, e os adesivos, né? Os adesivos diferentes nunca podem faltar. Mas no mais, era o mesmo Uno. Ah, e eu não posso deixar de ressaltar que o Uno tem um histórico bom em versões esportivas, tá? Antigamente era legal. Tinha o Uno 1.5R, 1.6R, o Uno Turbo, tá? Que se não me lembra, foi um dos primeiros carros, se não o primeiro carro Turbo a ser vendido aqui no Brasil, tá? Apesar de ter uma injeção terrivelmente precária, tá? Era uma injeção bem ruim, sim, até mesmo pra época. Mas ainda assim, era um carro bem revolucionário, bem diferenciado, tá? Diferente desse Uno Sporting atual. Em terceiro lugar, nós temos o Megane Xtreme. Esse extremamente inacreditável que acontecia com esse carro. Olha só. Tinha o Xtreme 1.6 e o 2.0. Só que na versão normal do carro também tinha 1.6 e 2.0. Ou seja, você podia comprar um Xtreme 1.6 e andar menos do que a versão normal 2.0. Pois é, né? Eles deviam ter lançado pelo menos Xtreme só o 2.0. Vai lançar uma versão supostamente esportiva, lança só com o motor mais forte, não lança a versão esportiva com o motor mais fraco, né? Claro que algumas coisas eram diferentes como no para-choque, tá? O para-choque, eu tenho que admitir, eu acho bonito, tá? Os para-choques do Megane Xtreme são mais bonitos. Só que eu acho que se você bater, você tá ferrado pra achar, porque não tem tanto da Megane Xtreme assim rodando, tá? Então, eu acredito que seja uma peça difícil de achar os para-choques ali da Megane Xtreme, né? Até porque deve ter gente que quis fazer upgrade, né? Pra dar aquela diferenciada visual e fazer com que a Megane normal parecesse uma Megane Xtreme, né? Mas olha só. O 2.0 tinha 138 cavalos. Ah, e vale lembrar que lá fora tem outra versão do Megane que é muito mais top. Se eu não me engano, se chama Megane RS e não tem nada a ver com a versão normal do Megane. Em segundo lugar, nós temos o Corolla Filter S. Bom, ele tem basicamente o mesmo motor da versão XZi, a versão Shea, que é a versão normal do Corolla, tá? Motor 1.8 de 136 cavalos. Não é pouco, mas não é nada pra um esportivo, né? Uma versão supostamente esportiva. O que que acontece com esse carro? Ela tem uns spoilers ali que vive caindo, é quase impossível deixar pra venda, tá? Ele ficou muito baixo, tá? Uns spoilers que vai... O carro inteiro ficou bem baixo por causa desses spoilers. Então, eles ficam bem próximos ao chão, em rosca, nessas ruas, que é uma maravilha aqui do Brasil, né? E arranca fora e você nunca mais consegue comprar um original. Em primeiro lugar, só antes, dê uma olhadinha ali embaixo na promoção da Banggood. Eles estão vendendo um multímetro digital excelente pra você que tá aprendendo mecânica ou até mesmo pra você que já trabalha com mecânica. O preço é bem baixo e o link tá aí embaixo na descrição. Bom, em primeiro lugar, nós temos o Onix Effect. O Onix é um carro que adora ser o primeiro lugar nas listas ruins aqui no canal, né? Impressionante. Ele tem 106 cavalos, tá? Tanto numa outra versão como nessa. O que que acontece com esse carro? Eu sei hoje em dia como é que tá, mas até muito pouco tempo, eles usavam o mesmo e velho motor lá do Celtinha, do Corsinha, tá? Aquele motor GM bem antigo, só que lá com alguns upgrades na parte de injeção hidrônica. Mas é basicamente o mesmo motor usado num carro muito mais novo. É isso aí! Esse foi o vídeo e eu espero que ele tenha sido útil pra você não cair nessas armadilhas e pagar mais caro do carro que tem apenas alguns adesivos como diferencial. Se você acha que algum carro não deveria estar nessa lista ou faltou para algum carro, deixa um comentário aí embaixo. Junto com um comentário, deixa o like no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixado aquele gostei. Então, falou!